Ouça Audiolivros apresenta A Interpretação dos Sonhos de Sigmund Freud 1900, capítulo 1, item G, Teorias do Sonho e Função do Sonho Uma exposição sobre o sonho que procure explicar o maior número possível de suas características observadas de um mesmo ponto de vista, e, simultaneamente, determinar a posição do sonho dentro de uma área de fenômenos mais ampla poderá ser chamada de Teoria do Sonho. A diferença entre as Teorias do Sonho será que elas definirão esta ou aquela característica do sonho como essencial e nela apoiarão explicações e correlações. Não é necessário que a própria teoria permita deduzir uma função, isto é, uma utilidade ou qualquer outra realização do sonho. Mas nossa expectativa, habituada a se orientar pela teleologia, certamente dará preferência àquelas teorias que apresentarem algum vínculo com uma função do sonho. Já conhecemos várias concepções do sonho que mereceriam, mais ou menos, ser chamadas de Teorias do Sonho nesse sentido. A crença dos antigos de que o sonho era enviado pelos deuses para orientar os atos dos homens era uma teoria completa do sonho, que informava tudo o que se precisava saber sobre o sonho. A partir do momento em que o sonho se tornou objeto da pesquisa biológica, surge um número maior de Teorias do Sonho, inclusive algumas bastante incompletas. Se renunciarmos a uma enumeração exaustiva, podemos dividir as Teorias do Sonho nos seguintes grupos, conforme o pressuposto subjacente quanto ao grau e ao tipo da atividade psíquica no sonho. Primeiro, teorias como a de Dobof, que veem no sonho uma continuação da atividade psíquica plena da vida de vigília. Aqui, a psique não dorme. Seu aparelho permanece intacto, mas levada às condições do estado do sono divergentes das do estado de vigília, ela tende a produzir, funcionando normalmente, resultados diferentes do que no estado de vigília. No caso dessas teorias, perguntamos se são capazes de deduzir das condições do estado de sono todas as diferenças entre o sonho e o pensamento desperto. Além disso, falta-lhes a perspectiva quanto a uma possível função do sonho. Não explicam para que sonhamos por que o mecanismo complexo do aparelho psíquico continua a funcionar mesmo quando é submetido a condições para as quais ele não parece ter sido projetado. Dormir sem sonhar ou quando perturbado por estímulos, despertar seriam as únicas reações adequadas, em vez da terceira, a do sonhar. Segundo, teorias que, ao contrário, supõem no sonho uma diminuição da atividade psíquica, um afrouxamento das correlações, um empobrecimento do material acessível. Segundo essas teorias, o sono precisaria ser caracterizado de forma completamente diferente do ponto de vista psicológico do que o faz do Booth. O sono influi amplamente na psique. Não consiste apenas num isolamento da psique do mundo externo. Antes, penetra em seu mecanismo e o torna temporariamente inutilizável. Permitindo-me uma comparação com o material psiquiátrico, posso dizer que as primeiras teorias constroem o sonho como uma paranoia. As segundas o transformam em modelo da debilidade mental ou de uma amência. A teoria segundo a qual, na vida onírica, se expressa apenas uma pequena fração da atividade psíquica paralisada pelo sono é de longe a preferida entre os autores médicos e no mundo científico. Pressupondo que haja um interesse geral pela explicação do sonho, podemos dizer que esta é a teoria dominante. Devemos destacar com que facilidade justamente essa teoria evita o pior obstáculo de toda a explicação do sonho, o fracasso ante um dos contrastes envolvidos no sonho. Visto que, para essa teoria, o sonho é o resultado de um estado de vigília parcial, uma vigília gradual, parcial e, ao mesmo tempo, altamente anormal, diz a psychology de Herbert sobre o sonho. Ela consegue, por meio de uma série de estados progressivos de vigília até o despertar pleno, cobrir toda a série que vai desde o desempenho reduzido do sonho, que se revela no absurdo, até o desempenho intelectual plenamente concentrado. Aquele que julga indispensável ou mais científica a explicação fisiológica, encontrará essa teoria do sonho expressa na descrição de Beans, em 1878. Esse estado de torpor se aproxima de seu fim apenas gradativamente nas primeiras horas da manhã. Os produtos da fadiga acumulados na albumina cerebral diminuem sempre mais. Uma quantidade cada vez maior deles é decomposta ou levada pela incessante corrente sanguínea. Aqui e ali, alguns grupos de células, já despertos, se destacam, enquanto tudo em sua volta ainda permanece em estado de torpor. Agora se apresenta à nossa consciência turvada o trabalho isolado dos grupos individuais, faltando-lhe ainda o controle de outras partes do cérebro que governam a associação. É por isso que as imagens criadas, que na maioria das vezes correspondem às impressões materiais do passado recente, se encadeiam de forma irregular e caótica. Aumenta constantemente o número de células cerebrais liberadas e diminui cada vez mais a insensatez do sonho. Certamente encontraremos essa visão do sonho como uma vigília incompleta e parcial, ou traços de sua influência, em todos os fisiólogos e filósofos modernos. Sua exposição mais minuciosa é encontrada em Murray. Muitas vezes ele dá a impressão de que imagina o estado de vigília ou o estado de sono como algo que pode ser deslocado de uma região anatômica para outra, sendo que uma província anatômica estaria vinculada a determinada função psíquica. Quero observar apenas que, caso a teoria da vigília parcial venha a ser confirmada, seus detalhes ainda exigiriam muita discussão. Naturalmente, essa concepção da vida onírica não permite identificar uma função do sonho. Um juízo coerente sobre a posição e a importância do sonho é apresentado na seguinte declaração de Bins, em 1878. Como vemos, todos os fatos nos obrigam a caracterizar o sonho como um processo somático, que em todos os casos é inútil e, em muitos, até patológico. A expressão somático com referência ao sonho, enfatizada pelo próprio autor, aponta para mais de uma direção. A princípio, remete à etiologia do sonho, que muito interessava a Bins, visto que ele estudava a produção experimental de sonhos pela administração de venenos. Esse tipo de teoria do sonho tende a atribuir o estímulo para o sonhar exclusivamente ao plano somático. Em sua forma extrema, a teoria diria, após adormecermos pela remoção dos estímulos, não existiria necessidade e motivo para sonhar até amanhã, quando o despertar gradual em decorrência dos novos estímulos que nos chegam poderia se refletir no fenômeno do sonhar. No entanto, não é possível manter o sono sem estímulos, tal como os germens da vida de que se queixa a Mephistófeles. Digit, em Fausto, parte 1, cena 3. Os estímulos se aproximam da pessoa adormecida de todos os lados, de fora, de dentro, até mesmo de todas as regiões do corpo, com que a pessoa jamais se preocupou em estado de vigília. Assim, o sono é perturbado. A psique é sacudida e despertada aqui e ali, funcionando por breve momento na parte despertada e fica feliz por poder voltar a dormir. O sonho é a reação a uma perturbação do sono ocasionada pelo estímulo, uma reação, aliás, completamente supérflua. Designar o sonho, que afinal de contas continua a ser um produto do órgão psíquico, como processo somático, tem, porém, ainda outro sentido. Pretende negar ao sonho a dignidade de um processo psíquico. Há muito, o sonho já foi comparado aos dez dedos de uma pessoa sem nenhum conhecimento musical, que deslizam sobre as teclas do instrumento. Uma imagem que pode ser a melhor ilustração do que os representantes das ciências exatas pensam acerca do sonho. Nessa acepção, o sonho é algo que não pode ser interpretado, pois como os dez dedos do intérprete ignorante seriam capazes de produzir uma peça de música? Desde cedo, não faltaram objeções à teoria da vigília parcial. Burdac escreveu em 1838. Quando afirmam que o sonho é uma vigília parcial, primeiramente não explicam nem a vigília, nem o sono. Em segundo lugar, afirmam apenas que algumas forças da psique estão ativas no sonho, enquanto outras repousam. Mas essa desigualdade ocorre durante toda a vida. Apoia-se nessa teoria dominante do sonho que o entende como processo somático, uma concepção muito interessante do sonho, formulada pela primeira vez por Robert, em 1886. Ela parece ser convincente, pois consegue informar uma função, um resultado útil para o sonho. Robert fundamenta sua teoria em dois fatos observados, que já consideramos ao examinar o material do sonho. A saber que frequentemente sonhamos com as impressões menos importantes do dia e que raramente transpomos os grandes interesses do dia para o sonho. Robert assevera como verdade exclusiva que jamais se transformam em instigadores do sonho coisas plenamente esmiuçadas pelo pensamento, mas apenas aquelas que se acham na mente de forma incompleta ou que tocam o nosso espírito apenas de passagem. Por isso, não conseguimos, na maioria das vezes, explicar o sonho, pois suas causas são justamente as impressões sensoriais do dia transcorrido que não atraíram suficientemente a atenção do sonhador. A condição para que uma impressão se manifeste no sonho é, portanto, que ela tenha sido interrompida em sua elaboração ou que seja insignificante demais para reivindicar essa elaboração. Para Robert, o sonho se apresenta como processo somático de excreção que chega ao conhecimento em nossa reação mental a ele. Sonhos são excreções de pensamentos sufocados em germe. Se privássemos uma pessoa de sua capacidade de sonhar, ela ficaria, no devido tempo, mentalmente perturbada, pois em seu cérebro se acumularia uma grande massa de pensamentos incompletos, irrefletidos e de impressões superficiais, cujo grande peso sufocaria aquilo que a memória deveria incorporar como um todo completo. O sonho presta ao cérebro sobrecarregado os serviços de uma válvula de escape. Os sonhos possuem poder de curar e aliviar. Diz Ibt. Seria equivocado dirigir a Robert a pergunta de como a representação no sonho pode provocar um alívio da psique. Aparentemente, o autor deduz dessas duas peculiaridades do material onírico que essa expulsão de impressões inúteis durante o sono ocorre de alguma forma como processo somático e que sonhar não é um processo psíquico especial, mas apenas o comunicado que recebemos dessa eliminação. A propósito, a excreção não é a única coisa que ocorre na psique durante a noite. O próprio Robert acrescenta que, além disso, os impulsos do dia são elaborados e aquelas partes do pensamento não digeridos que não podem ser expelidas são reunidas num todo por fios de pensamento emprestados da fantasia, inserindo-as assim na memória como uma pintura imaginária inofensiva. Diz Ibt. Mas é na avaliação dos fatores do sonho que a teoria de Robert se opõe diametralmente à teoria dominante. Segundo esta, não haveria sonho se a psique não fosse despertada repetidamente por estímulos sensoriais externos e internos. Segundo a teoria de Robert, o impulso para sonhar se encontra na própria psique, em sua sobrecarga, que exige ser aliviada e ele julga de modo bastante coerente que as causas determinantes do sonho existentes na condição somática ocupam um espaço secundário e jamais seriam capazes de instigar um espírito a sonhar se ele não houvesse material extraído da consciência desperta para a formação do sonho. Ele admite apenas que as imagens fantasiosas desenvolvidas no sonho e provenientes das profundezas da psique podem ser influenciadas pelos estímulos nervosos, de Zibit. Segundo Robert, portanto, o sonho não depende tanto da esfera somática. É verdade que não chega a ser um processo psíquico, não ocupa um lugar entre os processos psíquicos da vigília. É um processo somático que ocorre todas as noites no aparelho da atividade psíquica e tem uma função a cumprir, proteger esse aparelho de uma tensão excessiva ou, usando outra imagem, retirar o esterco da psique. Outro autor, Yves Delage, apoia sua teoria nas mesmas características do sonho que se evidenciam na seleção do material onírico e é instrutivo observar como uma ligeira mudança na concepção das mesmas coisas acarreta um resultado final de alcance muito diferente. Após a morte de uma pessoa que lhe era querida, Delage, em 1891, percebeu que não sonhamos com aquilo que nos ocupou amplamente durante o dia. Isso acontece apenas quando aquilo começa a recuar diante de outros interesses diurnos. Suas investigações, junto a outras pessoas, confirmaram a universalidade desse fato. Delage faz uma bela observação, caso sua verdade universal se confirme sobre os sonhos de casais jovens. Se eles estavam muito apaixonados, quase nunca sonharam um com o outro antes do casamento ou durante a lua de mel. E se tiveram sonhos de amor, foi para serem infiéis com alguma pessoa indiferente ou odiosa. Com o que então sonhamos? Segundo Delage, o material que ocorre nos nossos sonhos consiste em fragmentos e resíduos de impressões dos últimos dias e de tempos remotos. Tudo o que se apresenta em nossos sonhos, aquilo que tendemos a identificar inicialmente como a criação da vida onírica, revela-se a um exame mais minucioso como reprodução não reconhecida, como lembrança inconsciente. Esse material de representações, porém, mostra uma característica comum. ele provém de impressões que muito provavelmente tiveram um impacto maior sobre os nossos sentidos do que sobre o nosso espírito ou das quais a nossa atenção foi desviada logo após sua ocorrência. Quanto menos consciente e ao mesmo tempo mais poderosa for uma impressão, maior é a sua chance de desempenhar um papel no próximo sonho. São essencialmente as mesmas duas categorias de impressões, as triviais e as irresolvidas, destacadas por Robert, mas de large dá outro sentido à coisa ao afirmar que essas impressões se tornam aptas para o sonho não por serem indiferentes, mas por serem irresolvidas. As impressões triviais também não foram, de certa forma, resolvidas inteiramente. Também elas são, conforme sua natureza de impressões novas, molas tensionadas que se distenderão durante o sono. Uma impressão forte que foi casualmente retida em uma elaboração ou deliberadamente refreada terá mais direito a um papel no sonho do que uma impressão fraca e quase despercebida. A energia psíquica acumulada durante o dia por meio de inibição e supressão torna-se a força motriz do sonho durante a noite. No sonho manifesta-se o material psíquico suprimido. Infelizmente, Delage abandona sua linha de pensamento nesse ponto. Ele só pode atribuir a uma atividade psíquica autônoma um papel ínfimo no sonho e, por isso, alinha sua teoria do sonho à teoria dominante do sono parcial do cérebro. Em suma, o sonho é o produto do pensamento errante, sem objetivo e sem direção, fixando-se sucessivamente nas lembranças que preservaram intensidade suficiente para obstruir seu caminho e impedir sua passagem, estabelecendo entre elas um elo hora fraco e indeciso, hora mais forte e mais estreito, conforme a atividade atual do cérebro seja abolida pelo sono em maior ou menor grau. Terceiro. Podemos reunir num terceiro grupo as teorias do sonho que atribuem à psique sonhadora a tendência e a capacidade de desempenhos psíquicos especiais, que no estado de vigília ela é total ou parcialmente incapaz de exercer. O exercício dessas faculdades costuma resultar numa função útil para o sonho. As avaliações que o sonho recebeu de autores psicológicos mais antigos costumam se inserir nesse grupo. Limito-me, porém, a citar em seu lugar uma declaração de Burdak. Segundo ele, o sonho é a atividade natural da psique, que não é restringida pelo poder da individualidade, não é perturbada pela autoconsciência e não é direcionada pela autodeterminação, mas é isto sim a vitalidade livremente atuante dos pontos centrais sensíveis. 1838. Evidentemente, Burdak e outros concebem esse abandonar-se ao emprego livre de suas próprias forças como um estado em que a psique se revigora e renova as forças para o trabalho diurno, ou seja, como um tipo de férias. Por isso, Burdak cita e aceita também as palavras encantadoras com as quais o poeta Nuvali louva a atividade do sonho. O sonho é um baluarte contra a regularidade e a monotonia da vida, um repouso livre da imaginação presa, onde ela confunde todas as imagens da vida e interrompe a seriedade constante da pessoa adulta com uma alegre brincadeira infantil. Sem o sonho, certamente envelheceríamos mais cedo. E assim podemos ver o sonho se não como dádiva direta do céu, com certeza como tarefa deliciosa, como companhia amigável na peregrinação para o túmulo. Porkins, em 1846, descreve de maneira ainda mais enérgica a atividade revigorante e curadora do sonho. Sobretudo, os sonhos produtivos intermediariam essas funções. São brincadeiras leves da imaginação, sem vínculos com os eventos do dia. A psique não pretende dar continuação às tensões da vida desperta. Antes, procura dissolvê-las, recuperar-se delas. Ela gera em primeira linha estados contrários aos da vigília. Cura tristeza com alegria, preocupações com esperanças e imagens descontraídas, ódio com amor e amabilidade, medo com coragem e confiança, acalma a dúvida com convicção e fé sólida, a expectativa vã com realização. O sono cura muitas feridas do ânimo que o dia manteria constantemente abertas, cobrindo-as e protegendo-as de novas excitações. Todos nós sentimos que o sono é um alívio para a vida psíquica e a intuição obscura da consciência popular se recusa a privar-se do preconceito de que o sonho é uma das vias por meio das quais o sono dispensa seus benefícios. A tentativa mais original e mais extensa de explicar o sonho como uma atividade especial da psique que só consegue se desenvolver livremente no estado do sono foi feita por Scherner em 1861. Seu livro, escrito num estilo carregado e afetado, mantido por um entusiasmo quase embriagado pelo seu objeto e que deve repugnar quando não consegue arrebatar o leitor, torna tão difícil uma análise que logo preferimos recorrer à exposição mais clara e sucinta que o filósofo Folket oferece das teorias de Scherner. Dessas aglomerações místicas, dessas nuvens de pompa e esplendor, partem como que relâmpagos préssagos de sentido, mas os caminhos do filósofo não se iluminam. Essa é a avaliação que um seguidor faz da exposição de Scherner. Scherner não é um daqueles autores que permitem que a psique estenda suas faculdades à vida onírica sem restrições. Ele mesmo explica como, no sonho, a centralidade, a energia espontânea do eu é enervada, como em decorrência dessa descentralização, o conhecimento, a sensação, a vontade e a imaginação são alterados e como os vestígios dessas forças psíquicas deixam de possuir um verdadeiro caráter de espírito, restando-lhes apenas a natureza de um mecanismo. Em troca, a atividade da psique que devemos chamar de fantasia ou imaginação, agora libertada de todo o domínio da razão e, portanto, despida de controle rigoroso, acende ao domínio ilimitado. Leva consigo, sim, os últimos elementos da memória da vigília, mas constrói com eles edifícios completamente diferentes das criações da vigília. No sonho, não é apenas reprodutiva, é também produtiva. Suas peculiaridades conferem à vida onírica suas características especiais. Demonstra uma preferência pelo desmedido, exagerado, monstruoso. Ao mesmo tempo, porém, sua libertação das categorias inibidoras do pensamento lhe concede uma maleabilidade, uma agilidade e uma alterabilidade maiores. É muito sensível aos delicados estímulos do ânimo, aos alvoroços afetivos, compõe imediatamente a vida interior em representação plástica externa. Falta à fantasia onírica a linguagem conceitual. Ela precisa representar de forma plástica o que pretende dizer, e dado que nisso o conceito não exerce efeito enfraquecedor, ela o retrata com a riqueza, força e grandeza da forma plástica. Por causa disso, sua linguagem, por mais nítida que seja, se torna confusa, pesada, desajeitada. A clareza da linguagem é obstruída principalmente por sua aversão a expressar um objeto por meio de sua imagem real, preferindo escolher uma imagem diferente, contanto que esta seja capaz de expressar aquele aspecto do objeto cuja representação lhe importa. Essa é a atividade simbolizadora da imaginação, muito importante é, além disso, que a representação pela fantasia onírica não esgota os objetos, antes apenas os esboça com a maior liberdade. Por isso, suas pinturas parecem genialmente inspiradas. A imaginação onírica, porém, não se contenta com a mera apresentação do objeto. Uma necessidade interna a obriga a emaranhar o eu onírico com o objeto e assim produzir uma ação. O sonho provocado por um estímulo visual, por exemplo, retrata moedas de ouro jogadas na rua. O sonhador as recolhe, se alegra e as leva consigo. O material que a imaginação onírica usa para exercer sua atividade artística consiste, segundo Scherner, nos estímulos orgânicos do corpo, predominantemente obscuros durante o dia. De modo que, no que diz respeito às supostas fontes e aos instigadores do sonho, a teoria exageradamente fantástica de Scherner e a teoria talvez excessivamente sóbria de Wundert e de outros fisiologistas que, de resto, se comportam como antípodas uma da outra, aqui coincidem perfeitamente. Enquanto, porém, a reação psíquica aos estímulos somáticos internos se esgota, segundo a teoria fisiologista, com a evocação de representações condiscentes que, então, recorrem a outras representações por via da associação, encerrando, aparentemente, com esse estágio, o curso dos processos psíquicos do sonho, Scherner acredita que os estímulos somáticos fornecem à psique apenas o material do qual esta se serve para alcançar seus propósitos fantásticos. Segundo Scherner, a formação do sonho só começa onde ela se esgota aos olhos dos outros. Mas não podemos julgar conveniente o que a imaginação onírica faz com os estímulos somáticos. Ela brinca com eles, representa a fonte orgânica dos estímulos de determinado sonho em algum simbolismo plástico. Scherner chega até a acreditar, Foucault e outros não o seguem nesse ponto, que a imaginação onírica possui uma representação favorita para o organismo como um todo. Esta seria a casa. Felizmente, porém, a imaginação onírica não se limita a esse material para as suas representações. Pode, ao contrário, usar séries inteiras de casas para designar um único órgão. por exemplo, longas ruas residenciais para o estímulo intestinal. Outras vezes, partes individuais da casa representam mesmo partes individuais do corpo. No sonho causado por uma dor de cabeça, por exemplo, o teto de um quarto que o sonhador vê coberto de aranhas repugnantes parecidas com sapos representa a cabeça. Além do simbolismo da casa, são utilizados outros objetos quaisquer para representar a parte do corpo que emite o estímulo onírico. Um forno flamejante com seu bramido simboliza o pulmão que respira. Caixas e cestas vazias representam o coração. Objetos redondos na forma de sacos ou simplesmente ocos a bexiga. O sonho masculino de estímulos sexuais leva o sonhador a encontrar na rua a parte superior de um clarinete. Ao lado desta a mesma parte de um cachimbo e uma pele de animal. Clarinete e cachimbo representam uma forma semelhante ao membro masculino. A pele animal o pelo pubiano. No sonho sexual feminino o intervalo entre as coxas fechadas pode ser simbolizado por um pátio estreito cercado de casas. A vagina por uma trilha muito estreita e muito macia e escorregadia que atravessa o pátio e que a sonhadora precisa percorrer para por exemplo entregar uma carta ao seu senhor. É muito importante que no fim desse tipo de sonho provocado por um estímulo somático a imaginação onírica se desmascara por assim dizer mostrando claramente o órgão excitador ou sua função. Assim o sonho do estímulo dentário costuma terminar quando o sonhador retira no sonho um dente da boca. Entretanto a imaginação onírica pode voltar sua atenção não apenas para a forma do órgão excitador mas igualmente transformar a substância nele contida em objeto da simbolização. No sonho provocado pelo estímulo intestinal por exemplo podemos caminhar por ruas cheias de fezes. O sonho provocado pelo estímulo urinário nos conduz a águas espumejantes. É possível também que o estímulo como tal a natureza de sua excitação e o objeto cobiçado sejam representados simbolicamente ou que o eu onírico estabeleça um vínculo concreto com as simbolizações de seu próprio estado quando por exemplo no caso de estímulos dolorosos nós nos envolvemos numa luta desesperada com cães raivosos ou touros furiosos ou quando num sonho sexual a sonhadora se vê perseguida por um homem nu se abstrairmos toda a possível riqueza de execução permanece uma atividade simbolizadora da imaginação como força central em todos os sonhos Falkett tentou em seu livro belo e caloroso mas pouco inteligível para os que não foram preparados desde cedo para a compreensão intuitiva de esquemas conceituais filosóficos sondar mais a fundo o caráter dessa imaginação e atribuir a essa atividade psíquica um lugar num sistema de pensamentos filosóficos a atividade da imaginação simbolizadora de Scherner não se liga a nenhuma função útil a psique brinca com estímulos que lhe são oferecidos no sonho poderíamos chegar a supor que suas brincadeiras são mal comportadas mas alguém poderia também nos perguntar se a nossa ocupação intensiva com a teoria do sonho de Scherner é capaz de nos levar a qualquer resultado útil sendo muito evidente sua arbitrariedade e autonomia ante as regras de toda pesquisa caberia então defender a teoria de Scherner de uma rejeição anterior a qualquer exame que seria algo arrogante essa teoria se fundamenta na impressão que os sonhos deixaram num indivíduo que lhes deu muita atenção e que parece ser pessoalmente predisposto a investigar as coisas psíquicas sombrias trata-se além disso de um objeto que ao longo dos milênios se apresentou às pessoas como enigmático mas ao mesmo tempo rico em conteúdo e para cujo esclarecimento a ciência rigorosa como ela mesma admite pouco contribuiu além da tentativa de em plena oposição ao sentimento popular negar ao objeto qualquer conteúdo e significância por fim devemos admitir com franqueza que aparentemente não conseguiremos escapar facilmente do fantástico nas nossas tentativas de esclarecer o sonho existe também o fantástico dos gânglios nervosos o trecho citado na página 106 de um pesquisador sóbrio e preciso como Bins que descreve como a aurora do despertar nasce sobre os aglomerados de células adormecidas do córtex cerebral não é menos fantástico e improvável do que as tentativas de interpretação de Scherner espero poder demonstrar que por trás destas se esconde algo real mas que foi reconhecido apenas de forma difusa e não possui o caráter de generalidade que uma teoria do sonho deve reivindicar por ora a teoria de Scherner em seu contraste com a teoria médica pode nos mostrar entre quais extremos a explicação da vida onírica oscila ainda hoje e assim finalizamos mais um capítulo de a interpretação dos sonhos de Sigmund Freud narrado por Silvia Bertelli ouça audiolivros agradece a sua escuta até a próxima e a próxima